Urgente! Felipe Conceição analisa a atuação dos novos contratados do Clube. Continua no vídeo para mais informações e inscreva-se no canal para receber notícias diárias do Santa Cruz em primeira mão. Depois de mais de 30 dias sem jogos oficiais, o torcedor do Santa Cruz andava ansioso para ver a postura do time Coral e, principalmente, a estreia dos novos contratados para a Série D. Desde a eliminação no estadual, a Cobra Coral passou por uma nova reformulação em seu elenco. Ao todo foram nogadores que deixaram o clube, em compensação outros oito atletas foram contratados. Antes de continuarmos, deixe o like no vídeo e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. Então assim, foram seis estreias, não é fácil. Então é um processo de construção, acho que eles foram bem, cada um melhor um pouco melhor do que o outro, mas todos corresponderam para o primeiro momento. O Nadsson teve um problema durante a semana com a panturrilha, recuperou, mas perdeu quase que uma semana de treinamento, então sentiu um pouco mais o ritmo do jogo. Mas nos ajudou bastante taticamente, ele, Nadsson, o Chiquinho e o Marcos Vinícius fizeram um corredor esquerdo interessante no primeiro tempo, deram muito volume. Como foi o corredor direito com o Léo que estava estreando, com o Lucas Silva e o Fabrício? Falta ainda, principalmente, do Léo que chegou agora, um pouco de conexão com os outros atletas. Mas fiquei satisfeito com as estreias, e fico ciente que eles vão crescer, vão encorpar junto com a equipe no decorrer da competição, destacou o técnico. E aí, torcedor da Cobra Coral, você concorda com o treinador? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.